A dor da incerteza. Faz três anos que eu não durmo direito, fico me acordando e pensando o que está acontecendo com ela, se ela podia estar viva, se ela podia viajar por aí, sabe? Em 6 de abril de 2017, quase três anos atrás, Fátima Gleciani, então com 27 anos, desapareceu na região do setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia. Na época, a família registrou queixa no quarto DP da cidade. A gente vinha sempre, ligava, eles nunca falaram nada, né? Aí foi esquecendo desse assunto. De lá pra cá, a família nunca teve uma resposta da polícia e nenhuma evidência do que teria acontecido com Gleciani. Até que uma ligação às sete da manhã da última sexta-feira mudou essa história. Um conhecido da família disse que recebeu um telefonema anônimo de uma pessoa dizendo que sabia onde o corpo dela estaria. O local apontado era uma cisterna, nos fundos de uma casa no setor Garavelo. Surgia uma ponta de esperança para o seu Luiz, que criou Fátima desde os oito meses de vida. Se encontrar, vai ser uma sensação de quê? De perda. Não posso te garantir. É um verdadeiro trabalho de garimpagem. O pessoal recolhe ali o balde, o bombeiro fica lá embaixo recolhendo o material, muito barro, muita água, porque tem uma mina ali embaixo da cisterna. Eles sobem o balde, é colocado tudo ali no chão, em cima de uma peneira e vai sendo feita essa garimpagem. Já foram encontrados mais fragmentos, pedaços de ossos, bem semelhantes a ossos humanos. Agora vai ser feito o DNA e a polícia abre uma outra possibilidade. Além do corpo da Fátima poder estar por ali, também existe a possibilidade de esse ser um local que possa conter outros corpos, outros crimes, homicídios, possam ter acontecido. E a polícia também segue essa linha de investigação. Já foi encontrada, inclusive, uma pequena ossada que a gente não pode afirmar se é de ser humano ou não. Mas o que é que nós vamos fazer a partir de agora? Estamos aguardando, especializado, esgotar toda a água para que fique só na lama, para que a gente possa fazer um trabalho de procura de mais ossos, no caso. A casa era ocupada por usuários de drogas na região. Fátima, às vezes, prestava serviço de diarista no local, além de também frequentar a residência em outras ocasiões. O homem que morava aqui, na época, morreu em julho de 2018, num acidente de moto. A mulher que morava com ele tomou paradeiro desconhecido. A família tem vivido essa luta, essa espera angustiante, há praticamente uma semana, desde sexta-feira passada. Eles vêm cedo, ficam aqui o dia todo, acompanham os trabalhos, que trazem até água para beber, porque não tem nenhuma estrutura aqui de água, de energia. Compram uma marmita, trazem, comem aqui. E assim vai ser até que essa história seja resolvida. Depois que o osso semelhante ao de um corpo humano foi encontrado, o grupo de investigação de homicídios de Aparecida de Goiânia assumiu o caso. O trabalho está no sétimo dia. A gente tem reunidos ali o pessoal da empresa de perfuração, o corpo de bombeiros, a polícia civil, alguns amigos da família e a família, propriamente, que acompanha os trabalhos. Na sexta-feira, após eles receberem essa denúncia, eles procuraram a polícia militar. Daí depois procuraram os bombeiros e a empresa de perfuração, que inclusive está fazendo a drenagem da água. Ali é uma cisterna que pode ter uma mina d'água, por isso brota água o tempo todo. E aí eles estão nessa luta. Na quarta-feira, foi encontrado um pedaço do que seria algo semelhante a uma gordura do corpo humano junto a um tecido, a um pedaço de roupa. Esse fragmento está em análise. Na quarta-feira, as escavações encontraram um pedaço de osso bem parecido com o que seria um osso de um corpo humano. E aí as buscas se intensificaram. Como é uma cisterna, ela no fundo vai fazendo um formato de V. Por isso, o pessoal da escavação, da perfuração, teve que colocar aquelas manilhas ali, e ao todo 21 manilhas de 50 centímetros de comprimento. A perfuração da cisterna tem mais ou menos 11 metros. E eles estão trabalhando, procurando encontrar mais fragmentos do que possa ser o corpo da Fátima Gleciani. A gente começou a providenciar a investigação da autoria, que já está bastante adiantada, e também já começamos a providenciar as condições materiais para os bombeiros descerem nesse local para localizar a ossada. Fátima Gleciani hoje estaria com 30 anos. Ela tinha cinco filhos. A mais nova tinha só oito meses na época do desaparecimento. Desde então, a família vive uma grande tristeza e angústia. Nesse tempo, até hoje, os meninos não tiveram uma festa, né? Porque como são cinco meninos, se fazer para um, vai ter que fazer para todos. Então, nesses três anos, exatamente, não teve nenhuma festa até hoje. O que a gente dá para fazer, a gente vai lá, faz em família, entre nós mesmos, um churrasco, para comemorar essa data. Mas sempre, igual ontem, ontem a gente tinha falado para eles em questão da, se fosse supostamente a mãe deles, né? Aí uma das crianças pegou e falou assim, tomara que não seja a minha mãe. Então, isso doeu muito, pesou muito isso no momento. Eles só buscam a paz. Se for dela mesmo, a gente vai dar um, fazer o interesse dela, né? E eu vou descansar e ela vai descansar também, né? Resgatar os restos mortais dela e fazer um velório digno. Pronto, ainda mais, deixar por conta aí da segurança pública, investigar o que que houve. Pronto, ainda mais, deixar por conta aí. Obrigado.